Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, uma grande honra participar de esse evento tão importante. Eu quero cumprimentar o tribunal na pessoa da desembargadora Ana Carolina por este envolvimento com a inclusão, por essas iniciativas em promoção da acessibilidade física e comunicacional para todos, não só para as pessoas surdas, mas para todas as pessoas. Eu vou falar alguma coisa para vocês sobre a educação de pessoas surdas no nível superior. Foi um pedido, foi a determinação do desembargador Ricardo Tadeu, que admira o trabalho que nós fazemos no Centro Universitário Ninter e quis que eu falasse sobre isso porque ele pensa que todos devem saber que é possível, que está para fazer, que tem condições de se fazer isso. A educação de surdos é o maior desafio em toda a educação especial e na questão do nível superior de educação não deixa de ser um desafio grande porque os nossos surdos já vêm de uma formação que nós não podemos considerar a melhor. A própria lei de Libras é do ano de 2002, então as pessoas que estão nas universidades hoje pertencem a uma geração onde nem se falava em Libras. Então foram alfabetizadas, letradas de uma forma bastante precária, com algumas exceções que têm familiares que são professores e que podem lhes ajudar nessa questão da educação. Falar depois do Marco Arries é um grande desafio, porque o Marco trabalha com os nossos intérpretes de Libras do Ninter, eles são em 19 intérpretes e são todos capacitados pelo Marco, que de ano em ano ou de dois em dois anos trabalha com uma capacitação VIP com os nossos intérpretes, que é como ele chama, mas eu vou tentar de uma maneira muito simples passar para vocês o trabalho que a gente faz. Então, passando ali a falar em educação de pessoas surdas, nós temos que primeiro compreender quem é a pessoa surda. Então, isso é fundamental e muitas vezes isso não acontece. A pessoa surda é de natureza visual. Isso é importantíssimo na educação, desde a educação de criancinhas surdas até os adultos nas universidades. E se comunica mediante uma linguagem espacial, visual, tridimensional, motora, que no Brasil é Libras, língua brasileira de sinais. Esta língua é a língua oficial das comunidades surdas no Brasil. Então, quando nós falamos em Libras, nós não estamos falando num dialeto, em alguma coisa criada informalmente. Não. A lei de Libras, como está no PowerPoint, ela foi em 2002, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, oficializada como a língua das pessoas surdas no Brasil. A língua oficial das comunidades surdas no Brasil. Portanto, isso tem peso de lei. É o direito das pessoas surdas se comunicarem na modalidade língua de sinais e no Brasil lei de Libras, porque a língua brasileira de sinais, desculpa, Libras, porque nos outros lugares do mundo, como vocês ouviram o Marco falar, as línguas de sinais são diferentes. E também o decreto lei de Libras, que veio regulamentar esta lei, que é de 2005, do presidente Lula. Então, é bom que os surdos saibam sempre dessas leis e as tenham consigo. E as pessoas ouvintes que trabalham nos órgãos públicos, que trabalham com pessoas, conheçam esta realidade e esta obrigatoriedade. Então, a diversidade entre pessoas ouvintes e pessoas surdas é a diversidade linguística. Eu acredito que foi isso que alguém quis dizer, eu acho que o Rick Vilar quis dizer, quando ele mencionou aquela pessoa que dizia que não era deficiente, mas era surda. Por quê? O foco é o seguinte, eu não ouço, mas eu uso uma língua que substitui a língua falada e escrita. Portanto, eu não fico com uma deficiência, eu fico apenas com uma diversidade. É assim, não é? Então, por isso que a diferença entre surdos e ouvintes não é que um ouve e o outro não ouve, é que usam línguas diferentes. Nós, ouvintes, usamos uma língua falada e escrita, que é a língua portuguesa, e as pessoas surdas usam a língua de sinais, que no Brasil é Libras. Portanto, a diversidade entre um e outro é a diversidade linguística. Eu acho que aí está a chave para nós compreendermos toda essa questão de relacionamento e compreensão de aceitação entre surdos e ouvintes, de ambas as partes, né? Mais da parte das pessoas que ouvem, que não entendem essa questão. Então, nós precisamos informar muito, né? Temos que conseguir fazer um trabalho grande de disseminação dessa ideia. O trabalho na instituição de nível superior. O que nós temos que fazer para termos os nossos alunos surdos fazendo seus cursos com pleno proveito dos conteúdos programáticos? Nós não formamos pessoas empurrando. Infelizmente, isso acontece muito no ensino médio, né? Os professores vão empurrando o aluno porque a inclusão ou porque eles também já estão incomodados com aquele aluno na sala. Não, isso não acontece no nível superior de educação. O aluno, no nosso conceito, ele tem que se apropriar do conhecimento, tanto quanto os ouvintes. O que nós fazemos é promover as condições de acessibilidade física e comunicacionais, de informação e comunicação, para que eles possam realizar o seu curso em condições compatíveis à sua diversidade. Então, para alunos com deficiência visual, nós promovemos a acessibilidade comunicacional mediante o material didático e mídia magnética, que é a que os cegos usam atualmente, não é mais o braile, para as pessoas surdas, a comunicação mediante a Libras. Então, este é o primeiro passo. Acessibilidade comunicacional mediante disponibilização de tradutores e intérpretes de Libras, Língua Brasileira de Sinais, e respeitar o direito à correção de textos sob critérios diferenciados. Desde o vestibular. Eu fiz questão de colocar ali a questão da correção de textos, porque é a razão de que a maioria dos surdos são reprovados no exame vestibular. Porque, não avisados sobre isso, os professores zeram as provas dos surdos pela forma diferente com que as pessoas surdas escrevem, não considerando o seu direito à correção de textos sob critérios diferenciados compatíveis a uma segunda língua. Porque a língua portuguesa é a segunda língua das pessoas surdas. A língua materna das pessoas surdas é a língua de sinais. Então, desde o vestibular, deve haver o intérprete de Libras no momento do vestibular para interpretar as questões da prova. E aqueles que vão corrigir as provas, a banca tem que ter uma banca especial, professores especializados para corrigir as provas, compreendendo a forma de escrever da pessoa surda, que não é a usual, e avaliando o conteúdo. Ele vai avaliar o conteúdo e não a forma em que o texto foi escrito. Isso é fundamental, é ponto de partida. Segundo, informar os colegas de turma sobre o aluno surdo e destruir preconceitos. Talvez querer destruir seja querer muito na nossa realidade. Mas nós temos esse objetivo e temos conseguido resultados muito interessantes. Então, se chega um aluno surdo novo na turma, geralmente os demais vão ficar cochichando. Quem é esse? Não fala? Não ouve? O que é? E ninguém chega perto dele e fica aquele clima desagradável. Então, como é que a gente trabalha? Eu costumo ir na sala de aula, no primeiro dia de aula, apresentar o trabalho que nós temos na nossa instituição, apresentar o setor que eu fundei e coordeno, e aproveitando a oportunidade, eu apresento o aluno surdo, que é colega de vocês. Então, é importante vocês saberem que a pessoa surda é uma pessoa de natureza visual, falo todo o resto, ele é tão inteligente quanto vocês, aí você já dá uma informação preciosíssima, porque a maioria não sabe disso. Pensa que a pessoa surda é menos inteligente, assim como acham que a pessoa cega é menos inteligente. Não, ele é tão inteligente quanto você. Você pode fazer os trabalhos com ele, você pode se comunicar com ele mediante mímica, bilhetinho, pedindo para o intérprete. O importante é que haja comunicação. Aí pronto, você já quebra aquela curiosidade sem resposta. Todos já sabem. Poxa, ele é tão inteligente, eu posso chegar lá. E aí eles já começam a se interessar pela Libras, vendo o intérprete de Libras ali na frente, e aí você consegue já criar esse começo de inclusão. Este aluno já começa a ser procurado pelos demais, às vezes o aluno surdo é mais descontraído, ele mesmo já levanta, já cumprimenta os demais, então quebra aquele gelo. Isso é fundamental. Parece uma bobagem, mas não é. Porque nós somos pessoas afetivas. Se nós não nos sentirmos bem recebidos dentro de uma sala de aula, isso vai implicar na minha dificuldade em aprender. Portanto, se eu me sinto recebido, acolhido, à vontade, fica tudo muito mais fácil. Terceiro passo, eu acho que este é o mais difícil, é capacitar, motivar e observar docentes para a prática pedagógica com alunos surdos. Eu pus ali observar, porque nós fazemos um papel de fiscais mesmo. Nós temos que fiscalizar se esses professores estão realmente atendendo as questões de acessibilidade. motivar, nós motivamos. Criamos um prêmio na instituição chamado o professor inclusivo do semestre. Então, os alunos com necessidades educacionais especiais votam. Eles votam nos professores que trabalharam com eles em todas as turmas. E aí é feita a média aritmética e elege-se o professor inclusivo. Esse professor recebe o certificado num momento de honra, com a presença do reitor, numa reunião, num encontro de gestores que nós temos na faculdade. Então, ele vai se sentir muito reconhecido e isso é importante. Todos nós temos necessidade de reconhecimento do nosso trabalho e do nosso esforço. Acaba... Pois não. Pois não. O que foi o último professor que ganhou, professor Lemar, uma curiosidade nessa eleição que teve com o professor inclusivo? Marcos Cunha e Souza. É um professor da área de administração. Então, continuando aqui, o que nós temos que ensinar a esses professores? Primeiro, quem é a pessoa surda? Aquilo que eu coloquei primeiramente, eu vou informar ao professor. O professor raramente conhece alguma coisa. Um ou outro teve um parente, alguém na família, mas são raros. A maioria não conhece, nunca teve contato, nunca ouviu falar. Então, nós temos que explicar exatamente essa questão da natureza visual, da questão da grande capacidade de observação das pessoas surdas, do jeitão do surdo se portar. Não é porque ele é nervoso, é porque ele não escuta. Então, ele bate mais as cadeiras, ele anda fazendo mais barulho. Eu lembro de um surdo aluno nosso que foi multado no prédio porque ele fazia muito barulho. Então, a vizinha de cima reclamou. Ele não escuta. Então, você não tem noção. Você bate mais cadeira, mesa e tudo isso. E isso, muitas vezes, dá a impressão que o surdo é nervoso. O surdo tem o seu jeitão de ser. Ele se comunica de uma forma mais direta. Esses dias, a Elisanete me mandou um recado em box. Ela me mandou dois e eu não respondi. O terceiro, ela disse assim, por que não me responde? Ela foi direta. Ela não disse a mesma coisa que ela já tinha dito nos dois. Ela me perguntou por que não me responde. Então, está certa. É uma comunicação mais direta, mais franca, mais autêntica. Isso nós temos que reconhecer. Como nós não estamos acostumados, nós ficamos achando que são pessoas mais nervosas, mas não é por aí. Você tem que informar aos professores sobre os direitos desses alunos. que isso não é porque nós somos bonzinhos, porque nós somos caridosos, que a instituição está fazendo assistencialismo, está fazendo caridade, filantropia. Não. É porque é lei. Porque isso tem peso de lei. Claro que é importantíssimo a gente ter uma instituição como a na qual eu trabalho, que tem uma filosofia humanista. Então, isso facilita tudo, porque eu tenho o apoio da diretoria, o apoio da reitoria. Mas, eles também têm conhecimento de que isso é lei. O interessante é que alguns proprietários de instituições e diretores parecem não compreender, ou fazem de conta que não estão compreendendo, que isso tem peso de lei. Então, querem discutir. Não tem discussão. Isso tem. A portaria do MEC 3284, ela diz claramente que todas as instituições têm que oferecer condições de acessibilidade às pessoas com deficiência física e sensoriais. Está escrito ali. E esta portaria, ela é usada para recredenciamento de cursos. Cada vez que a gente pede como instituição o recredenciamento de curso, eles vão verificar se a instituição está obedecendo aqueles critérios. Então, não é brincadeira. É coisa séria. Então, nós temos que fazer o professor entender que a pessoa surda tem seus direitos garantidos pela legislação brasileira. Informar sobre a educação bilingue e bicultural. Então, você tem que mostrar a ele que o que o surdo usa libras, mas que isto não o isenta de compreender o português escrito e lido. Mas ele não interpretar o texto que eu quero me referir, que é o mais difícil. A questão de ler e interpretar o texto. Porque ler, todos sabem. A dificuldade é a interpretação dos textos. Então, nós temos que explicar que isso deve ser incentivado. Porque, claro, todos nós nos acomodamos se a situação deixa a gente se acomodar. Então, se ninguém te motiva, ninguém te incentiva, os surdos acabam só usando libras. Mas isso não é bom, porque na vida do trabalho ele vai precisar da língua portuguesa. Ele vai ter que ler editais, ele vai ter que passar e-mails, receber e-mails. Então, ele também tem que dar conta da língua portuguesa escrita e conseguir interpretar. Por isso, nós temos curso de português para surdos na instituição. Fizemos o primeiro com muito sucesso. O pessoal já quer o segundo para passar para o básico 2, porque é nossa obrigação, como instituição de ensino, promover e incentivar a aprendizagem do português como a segunda língua, mas nós temos que fazer isso. Então, isso também tem que ser explicado aos professores. A primeira língua, portanto, aí o professor diz assim, mas como ele não sabe ler, por que precisa o intérprete na prova? Ele não sabe ler, eu acho que isso é muito comum, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes. Então, a gente tem que explicar, ele sabe ler, mas lembre que a segunda língua e que a compreensão desse texto, por exemplo, linguagem figurada, é um tipo de comunicação que a pessoa surda não compreende, que não faz parte da cultura dele. Então, o intérprete, nesse momento, é fundamental. Agora, as pessoas surdas também não podem se acomodar e não querer progredir na língua portuguesa. Senão, como o Marco falou, vamos ter que criar uma ilha para que morem lá só usuários de Libras, o que não seria bom. Nós queremos a inclusão para todos, todas as diversidades. Informar sobre a acessibilidade do material didático e das aulas. Aí, temos que explicar aos professores que ele não pode, por exemplo, escrever no quadro e falar outra coisa. É comum você ver a professora fazer isso. Ele escreve uma coisa no quadro e fala outra. Aí, o intérprete vai interpretar o quê? O que ele está escrevendo ou o que está no quadro? Então, isso tem que ser esclarecido. Ou você escreve e diz a mesma coisa, ou você fica quieto, escreve tudo e depois você fala. Então, tem professores que já estão bambas nisso. Principalmente, professores de matemática que enchem o quadro, eles já estão bambas. Primeiro, ele preenche, escreve tudo o que ele quer, depois ele se vira e explica. Explicar para eles. Não é possível o surto olhar para o intérprete e olhar para o quadro ao mesmo tempo. São coisas muito simples, mas que não ocorrem na cabeça das pessoas que estão trabalhando. Vídeos. Vai lá e coloca um vídeo maravilhoso sem legenda. Ele é inacessível. Comunicacionalmente, ele é inacessível. Então, nós temos até uma parceria com o curso de jornalismo. Os alunos colocam legenda nos vídeos que os professores querem muito passar quando o vídeo não tem. Ele tem que ter acessibilidade para os cegos com áudio em português e acessibilidade aos surdos com legenda em português. Aí sim, aí eu tenho um material didático acessível para todos. Aí eu estou dando uma aula correta. Não fazer ditados. Outra coisa. Professores gostam muito de fazer ditados. Ele não pode fazer ditado porque a pessoa surda não vai escrever o que ele está dizendo. Ela primeiro tem que olhar para o intérprete, depois escrever, acabou o tempo. Então, explicar em aula com alunos surdos na sala não é possível fazer ditado. Se você quiser fazer ditado, você traz o texto pronto para o aluno surdo. Aí teve um professor que disse assim, não, então ele tira xerox do caderno do outro. Aí está, mas o aluno vai gastar um dinheirão tirando xerox? Não, tira na minha cota. Não, aí já é assistencialismo. Concorda? Aí o professor já está fazendo assistencialismo? Aí o professor já está fazendo uma discriminação, aquela que é pejorativa? Não, não concordamos. O senhor traz o texto previamente, ele tem direito de ter o texto no mesmo tempo dos demais alunos. Não ele ir depois e pedir o favor de alguém emprestar o caderno para ele copiar. Então, tudo aquilo que diminui, que discrimina, nós não aceitamos. E a gente cobra isso rigidamente dos professores. escrever no quadro e falar a mesma coisa, eu já falei para vocês, provas com intérpretes, tanto para alunos dos cursos presenciais quanto da EAD. Porque na EAD, o intérprete de Libras vai na janela de Libras, como é chamado, na tela da EAD. Tem alguns polos nos quais o aluno pede intérprete de Libras. Então, nós criamos um procedimento que foi até a ideia da minha equipe, do José Rafael, que está lá atrás, ele que faz isso. Eles gravam o intérprete de Libras em áudio e mandam o vídeo para o polo. O polo abre lá no computador, o aluno faz a prova com o intérprete de Libras no computador. Então, nós estamos promovendo. Nós não temos todas as respostas, mas nós buscamos soluções. Isso aqui precisa... Não tem ninguém que a gente possa copiar. Nós não temos alguém que vamos copiar de tal instituição. Não temos isso. Então, o que nós temos? Um bom conhecimento teórico, que é fundamental para uma boa prática, e aí vamos criando. Criando procedimentos norteados pelo quê? Qual é a nossa maior estrela, a guia? É o lema internacional das pessoas com deficiência. Sobre nós, nada sem nós. Então, até para colocar na tela de Libras a cor que ia na parede, a gente consultou os surtos. Você prefere esta cor, este azul ou outro azul? A roupa dos intérprete, o que vocês acham? Preto ou azul marinho? Eles falaram azul marinho. Então, isso é o certo. Nós não temos que nos achar superiores que nós temos todas as soluções para as outras pessoas, que aí nós estaríamos considerando menos competentes do que nós. Passando à frente. Informar sobre... Isso eu já falei, sobre o material didático. Pode passar outro, por favor? Não está passando? Alguém? Alguém? Aqui, passou. Não, não passou. Não passou. A Ana Cristina já veio aqui resolver para nós. A doutora Ana Cristina. Travou. Travou. Computadores. Vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta durante a palestra, vocês podem fazer. Não se preocupem. Então, essa capacitação dos professores é fundamental. E a gente percebe que isso não acontece muito. Espera-se que os professores... Na maioria das vezes, quando a gente passa essas informações para os professores, eles ficam admirados. Eles dizem, eu nunca imaginei que fosse assim. quando você fala em língua materna, na segunda língua, quando você fala, mas por que nas provas eles já não estão na faculdade? Estão já na faculdade. Mas nós temos que ter coerência. Se essa geração que está hoje na faculdade, ela foi letrada e alfabetizada numa época em que não existia nem libras. A própria lei é de 2002. então vamos respeitar isso. Talvez a geração de surdos de agora, os pequenininhos, cheguem na faculdade sabendo escrever e ler e interpretar os textos de português como sua segunda língua. Tranquilamente. Mas não essa geração que provavelmente foi alfabetizada fazendo leitura labial. Não é verdade? Não existia intérprete de libras em salas de aula nem professores bilíngues. Então, isso a gente tem que lembrar. Lembrar as pessoas que temos que ter coerência e olharmos para trás para ver como é que foi a caminhada dessa pessoa na educação. Em quarto lugar, selecionar e coordenar o trabalho do intérprete de libras na IES, na instituição de nível superior. E aí eu concordo em gênero, número e grau com o Marco que uma simples certidão de proficiência em libras do MEC não resolve. É uma condição necessária, mas não suficiente. Eu vou falar melhor para vocês depois. Um intérprete de nível superior tem que ser um intérprete muito qualificado. Passando à frente. Travou de novo? A minha slide fazia o mais. Ainda relacionada aos intérpretes, aos tios, que também são chamados assim, tradutores intérpretes da linguagem de sinais. Educação continuada. Então, eles também, como qualquer profissional, têm que ter a sua educação continuada. Eles não podem cristalizar, que é horrível quando a pessoa já acha que sabe tudo e não evolui mais. Então, nesse sentido, nós fazemos essa capacitação, essa educação continuada. importante trabalhar com o relacionamento dos intérpretes com os coordenadores, com os docentes e com os alunos. Veja, é diferente o intérprete de Libras de uma instituição de ensino de um intérprete de Libras freelancer, que vai lá, interpreta uma palestra e vai embora. O intérprete de Libras de uma instituição de ensino, ele está vinculado àquela instituição, que está vinculado da Oceane, que é o meu setor. Ele é um personagem importantíssimo no processo de inclusão daquele aluno. Ele ultrapassa a sua condição de intérprete de Libras para ser este personagem que muitas vezes a presença dele promove a integração, a conversa dele, a comunicação dele com um aluno no intervalo, um convite para um churrasco, uma coisa assim. Ética e postura profissional, temos que cuidar muito com isto e temos que determinar alguns comportamentos, alguns procedimentos padrão dentro da instituição, por ser uma instituição de nível superior. Então, temos sempre que estar atentos, que os comportamentos sejam adequados e compatíveis. E também, claro, capacitá-los continuamente na técnica da tradução e da interpretação. Passando para frente, quinto, manter contato com os alunos surdos, contato permanente, intermediando o seu relacionamento com coordenadores e docentes sempre que necessário. Não vamos criar uma dependência. Ah, eu preciso sempre vir aqui pedir para o setor, para o departamento me ajudar. Não. Mas, quando é necessário, nós não podemos nos omitir dessa responsabilidade. Nós não podemos dizer ah, ele que se vire. É uma frase comum. O aluno que se vire. Não. O aluno não tem que se virar. O aluno não tem que ir pedir favor para professores. Esses procedimentos devem estar definidos, explicados, informados aos professores, devem estar aprovados pela reitoria do centro universitário para que as coisas possam fluir sem nós termos brigas, desentendimentos contínuos. E sete, ter um documento da instituição, de acordo com a política de inclusão, aprovado pelo reitor e pelo conselho, constando os procedimentos referentes ao atendimento educacional especial de alunos surdos. De alunos surdos e de todos os alunos com necessidades educacionais especiais. Que são as pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e pessoas com superdotação a altas habilidades. Nós temos o manual do Oceane, que foi analisado e aprovado pelo Conselho de Extensão e Pesquisa da instituição, da qual o presidente é o reitor. Então, nós temos ali um documento para mandar aos professores, para mandar aos polos, para mostrar aos alunos que aquilo ali já foi previsto, foi analisado e foi aprovado. Evitamos, assim, desgastes e perda de tempo desnecessários. Aí, a questão do não superproteger criando privilégios negativos para a empregabilidade e a vida em sociedade. Eu tive uma grande lição com uma diretora de RH, de uma montadora. Eu tinha um aluno que disse assim para mim, um aluno surdo, que ele ia ser mudado, transferido o turno dele e ele, portanto, tinha que parar de estudar. Aí, ele me pediu que falasse com o RH da montadora para que não mudassem de período, de trabalho, de turno, porque ele era um surdo e ele, imagina, ele estava estudando e aí ele ia parar de estudar. E eu fiz isso. Telefonei e falei com essa senhora. E ela me deu uma grande lição que ficou para o resto da vida. Ela me disse, olha, eu penso que vocês, como uma instituição de nível superior, que estão fazendo conhecimento, estão desenvolvendo pessoas, devem ensinar também as pessoas surdas, as pessoas com diversidades, que eles não devem usar a sua diferença como privilégio diante dos demais colegas que passam pelo mesmo processo, que também mudam de turno, que às vezes estão estudando e também têm que parar de estudar. Então, foi uma grande lição que eu recebi, porque é verdade, é ou não é? Se todos passam pelo mesmo processo, por que o aluno surdo não pode, porque ele simplesmente está estudando, os outros também? Então, nós temos, a educação tem que preparar para a vida. A vida não é assim. Então, eu não posso fazer aqui privilégios que lá fora ele não vai ter. E aí, eu estou fazendo uma educação negativa. O tradutor-intérprete da língua brasileira de sinais é uma profissão hoje reconhecida. Ele não é tudo na educação de surtos, mas ele tem papel fundamental. Sem ele, nós não promovemos a acessibilidade de comunicação. Veja como é engraçado, as leis já falavam no tradutor-intérprete de Libras, como a lei de Libras, eu decreto a lei de Libras, porém, a profissão não estava regulamentada. A profissão foi regulamentada em 1º de setembro de 2010, quando a lei de Libras existe desde 2002. Então, a profissão agora é reconhecida legalmente pela lei nº 12.319. O tradutor-intérprete de Libras de uma instituição de nível superior. Todas as condições são necessárias, mas não suficientes. Primeiramente, a proficiência em Libras pelo ProLibras do MEC. Como o Marco muito bem lembrou, a gente sabe de cursinhos de fim de semana de alguns órgãos públicos e que, como resultado, o aluno recebe o exame, a certidão de proficiência em Libras. E são totalmente incapazes de fazerem uma tradução na área da educação, principalmente no nível superior. nós pedimos, mas isso não é suficiente de forma nenhuma. Pedimos um currículo compatível. Eu quero ver que experiência essa pessoa teve, em que lugares ela trabalhou, qual é a área em que ela é mais focada, qual é o interesse, a motivação dessa pessoa. pertencer à comunidade surda. Isso é fundamental. Ter um intérprete de Libras que pertença à comunidade surda. Tenha parentes ou tenha amigos ou frequente ambientes de surdos, porque a diferença de um intérprete de Libras que convive com os surdos e de um que não convive é a diferença da água para o vinho. Então, é importantíssimo isso, seja uma pessoa que pertence à comunidade surda. Comprometimento com a educação. Eu preciso disso no nível superior. Eu preciso de um intérprete que seja comprometido com o processo de educação e que tenha comprometimento com a instituição, com o setor, com o nosso foco, com a nossa filosofia de trabalho. Fazemos uma avaliação do intérprete de Libras. Cada vez que precisamos contratar um novo intérprete, avaliamos os candidatos. ele passa por uma banca de avaliação com cinco, seis, sete pessoas formada por intérprete de Libras e por pessoas surdas. O professor Elisa Net participou de umas duas. É a presença das pessoas surdas na banca que legitima o processo de avaliação. Então, sem elas nós não temos legitimidade. eles fazem uma prova oral e uma prova escrita que foram formuladas pelo Marco Arrhenz para o Ciane e a entrevista com a minha pessoa como coordenador do setor para ver se este intérprete tem um perfil para trabalhar numa instituição de ensino. Às vezes ele é um excelente intérprete mas não tem perfil para trabalhar na educação, para ter esse envolvimento e esse compromisso. E passando a frente a necessidade de criação de políticas públicas de metodologias de um olhar diferenciado a necessidade de lembrarmos que existem surdos e cegos e que existem pessoas com deficiência auditiva não usuárias de libras. Nós esquecemos delas. Nós tivemos há pouco uma palestra com uma doutora que é surda uma pessoa com deficiência auditiva como ela se diz e ela não é usuária de libras. Nós temos também alunos raros mas temos nessa condição. E aí nós esquecemos deles e nós temos que dar conta nós temos que dar conta na educação de todas as diversidades é a educação para todos para os índios para os quilombolas para os negros para os ribeirinhos para as pessoas com deficiência nós temos o nosso foco é educação para todos essa é a nossa visão nós temos que nos deixar impregnar por um conceito muito importante que vem da arquitetura da engenharia que é o desenho universal o desenho universal projeta uma casa uma loja um shopping um prédio uma instituição um clube que seja acessível fisicamente para todos para pessoas cegas para pessoas cadeirantes muletantes para idosos para obesos para pessoas com carrinho de bebê para gestantes o foco é para todos nós temos que nos deixar impregnar por este conceito e o professor ao preparar a sua aula ele tem que pensar eu posso ter nessa aula um aluno cego um aluno surdo um aluno cadeirante portanto a minha sala de aula a minha instituição tem que ter acessibilidade física as pessoas tem que se locomover aqui com segurança e autonomia eu tenho que saber trabalhar eu tenho que ter práticas pedagógicas para conseguir atingir me comunicar com alunos que estão só me vendo e com alunos que estão só me ouvindo e isso é possível conseguimos fazer tendo boa vontade interesse motivação o professor tem que ser um pesquisador aquele professor que diz eu não sei trabalhar com alunos com deficiência ele está negando a sua própria profissão porque o professor é um pesquisador e ele tem que aprender fazendo cada pessoa é uma não tem dois surdos iguais não tem dois cegos iguais então ele vai aprender com aquele aluno ele vai ver qual é a potencialidade daquele aluno qual é a força daquele aluno e é com isso que ele vai trabalhar é com essas possibilidades que nós vamos trabalhar passando a frente já encerrando na educação superior de alunos surdos temos que fazer prevalecer a coerência coerência e o bom senso porque a legislação não tem tudo a legislação traz passo a passo pra você você tem que ter uma interpretação e um fazer usando coerência e bom senso evitando os radicalismos lembra olha o boa aventura já nos lembra que quanto mais nós nos separarmos mais nos enfraqueceremos quanto mais separarmos bandeiras mais fracos ficaremos e quanto mais nos unirmos mais força teremos vamos aprender com o exemplo da natureza os animais andam em bandos porque são mais fortes então não vamos nos separar surdos de um lado cegos de outro cadeirantes de outro ouvintes de outro porque nós nos enfraqueiremos como espécie principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade como tão bem disse o desembargador tem que estar unidas aí nós teremos força e acima de tudo a humanização em nosso trabalho de educadores o Marco lembrou que até nos hospitais estão levando cachorros para fazer visita aos doentes nós temos que nos humanizar nos trazemos a paz e a humanização para as nossas relações e evitarmos esta hostilidade que vem acontecendo entre pessoas com diversidades vamos todos lutar por uma sociedade melhor mais justa e para todos eu agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição que vem acontecendo que vem acontecendo que vem acontecendo Obrigado.